A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com as as, como um aguão Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo Dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com as as, como um águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Nas as, como um águia Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar O Teu amor O Teu amor é o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com as as, como um águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Senhor Ou 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Restituirei E te atrairei A mim E te darei E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Lorda E me aproximas Filho amado 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 quando eu estou caída, e me levantar, Senhor. Muito obrigada por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando, forças que eu preciso, Senhor, para me levantar. Obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha. Obrigada por atrair, atrair sobre mim, derramar sobre mim o Teu amor e me colocar de pé. Cura o meu coração, cura os nossos corações de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade, Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de Ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos cura as feridas do nosso coração. Coloca novas vestes. Coloca novas vestes, Senhor. Dá-me a roupa nova, a roupa limpa por causa desse retorno, porque eu quero voltar e sempre voltar para os Teus braços. Me envolve com o Teu amor, Senhor. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim E te darei novas vestes, Filho amado Eu te levarei novas vestes, Filho amado Eu te levantarei, Filho amado Eu te levantarei, Filho amado Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Ei, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor Mas coragem Eu venci o mundo Aflições Tormentos Sofrimento Cruz Todas essas realidades Fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E venha Sofrimento faz parte As angústias próprias Dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Mas obrigada Senhor Porque o Senhor não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações Que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco Todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a Tua Palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós te louvamos Pela Tua presença Real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em Vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de Ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a Tua Graça Com a Tua Graça E ainda E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer Fazer você Chorar Chorar Mas Deus te quer Sorrindo Corrindo Amém Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus, ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus 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 Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem não me espera Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Estou aqui Meu Senhor Aplaudo o Senhor da sua vida Eu fico tentando compreender O que nos teus olhos pude ver Aquela mulher na multidão Que já condenada acreditou Que ainda havia o que fazer Que ainda restara algum valor E ao se perder em teu olhar Por certo haveria de vencer E assim fizeste a vida Retornar aos olhos dela E quem antes condenava Se percebe pecador Teu amor desconcertante Força que conserta o mundo Eu confesso não saber compreender Sou humano demais pra compreender Humano demais pra entender Esse jeito que escolheste De amar quem não merece Sou humano demais pra compreender Humano demais pra entender Que aqueles que escolheste Que aqueles que escolheste E tomaste pela mão Geralmente eu não os quero Do meu lado Eu fico surpreso ao ver Eu fico surpreso ao ver-te assim Trocando os santos por Zaqueu E tantos doutores por Simão Alguns sacerdotes por Mateus E mesmo na cruz E mesmo na cruz em meio à dor Um gesto revela quem tu és Te tornas amigo do ladrão Só pra lhe roubar o coração E assim foste o contrário O avesso do avesso E por mais que me esforce Não sei bem se te conheço Tu enxergas o profundo Eu insisto em ver a margem Quando vejo o coração Eu vejo a imagem Sou humano demais pra compreender Humano demais pra entender Esse jeito que escolheste De amar quem não merece Sou humano demais pra compreender Humano demais pra entender Que aqueles que escolheste E tomaste pela mão Geralmente eu não os quero Do meu lado Olá, meu nome é Tereza Nós estamos no canal Um minuto de oração Se você se sentiu tocado Ou conhece alguém Que esteja precisando Ouvir essa música Curta, compartilhe Marque seu amigo ou familiar No comentário Fiquem com Deus Esse jeito que escolheste De amar quem não merece Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também Teu espírito de paz E amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger De todo mal Para nos guiar Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Quando acordo Olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Confira em vós Confira em vós Refira em Tua paz E prepara a luz Levanta-te Põe o teu escudo Sobre nós Põe o teu escudo Guarda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te amar Pra te louvar Senhor 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 Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência Exalar Exalar Teu cheiro Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu amor Recebe o meu nada Recebe o meu nada Refaz a morada Que o meu amor Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro Teu cheiro Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Me expressar E Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador De Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor E Yeshua 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 Tu és Yeshua Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tu estás acima de tudo Tu estás acima de tudo isso Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim Tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos Que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos Que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo Que nos cerca De tudo aquilo Que nos envolve Tu és O Senhor Do Brasil Das nações Tu és O Senhor De tudo Estás acima de tudo Submetemos A nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com o coração Cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te Ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar E Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Oh Tu és tão lindo Senhor Oh Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso Senhor Oh 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 Além do sol E das estrelas Muito além deste céu O final muito perto está Pois muito em breve Tudo aqui Vindará O que Tu vais fazer O que Tu vais fazer Quando este dia chegar Se continuares Se continuares Assim como está Sem Cristo Problemas Problemas são tantos aqui Problemas são tantos aqui O homem só pensa no si Miseria Miseria e guerra Tem assolado As nações O que tu vai fazer O que tu vai fazer O que tu vai fazer Sem Jesus O que tu vais fazer Quando este dia chegar Se continuares assim como estás Sempre estou O que tu vais fazer Quando o mestre chamar De todos os salvos entrando no céu E teu nome não chama 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 Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei Aonde fores Senhor Tu és o centro da minha vida Essa razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro Senhor Que sejas o centro da minha vida Quero te louvar Te engrandecer Te engrandecer Te engrandecer Te seguirei Te seguirei Aonde fores Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Senhor, eu quero declarar nesta hora Que de verdade o Senhor é o centro da minha vida Olhando pra minha história, toda ela Tantas perdas Tantas situações difíceis Tantas provas, Senhor E eu nunca perdi a minha fé Porque eu tinha a certeza e tenho a certeza De que quando eu faço de ti o tudo, o meu tudo Tudo se acalma Tudo encontra paz E mais que isso, Senhor Eu te louvo e te adoro por aquilo que tu és Tu és o centro da minha vida Tu és a razão da minha existência Tu és aquele que dá sentido a tudo Tanto nos meus momentos de alegria Mas também nos meus momentos de tristeza Até no sofrimento, Senhor Quando eu olho pra ti Faço de ti o centro da minha vida Tudo encontra seu lugar Tudo tem sentido Eu não quero tirar os olhos de ti Eu não posso tirar os olhos de ti Eu preciso, em cada situação Olhar para ti E olhando pra ti, confiar Proclamar Que tu és a razão de tudo Tu és o sentido de tudo Tu és o meu Deus Tu és o meu tudo Tu és o meu tudo Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Meu coração Tu és o centro da minha vida Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, Senhor Da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha alegria Da minha vida Da minha vida Ah, ah, ah Ah, 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 ah Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he aconado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres y enfermos Los miró de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloró en silencio Al morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan Los cielos Pronto volverás A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana Es aquí tu sierva Es aquí tu esclava Cuenta juzgar Es aquí tu te he immine Que yo te he perdido Laまたadura Y se te he perdido De la puta E copipher Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser Fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser Fluir em mim Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser Fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser Fluir em mim Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Espírito de Deus, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Ooh... Senhor, quando te vejo no sacramento da comum Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E se em meio a tripulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Senhor, quando te vejo no sacramento da comum Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E se em meio a tripulação eu me esquecer de ti Jesus, ilumina minhas trevas com tua luz Jesus, ponte de misericórdia Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo Jesus, ponte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o filho da rainha Jesus, ponte o embarque de misericórdia que jorra do templo Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, meu amor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, tua casa é teu coração Então sinto o céu dentro de mim Nunca mudo o que mereço, isso eu sei, ó meu Senhor Comendo, pois, preciso de ti Quando faltei à missa, eu fugi de mim de ti Mas agora, meu bebê, por favor, aceita-me Jesus, monte de misericórdia que joga o tempo Jesus, o Filho da rainha Jesus, rosto de fundo do homem Jesus, o Filho da rainha Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo Jesus, o Filho da rainha Filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, Jesus Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo Jesus, ponte de misericórdia que joga o tempo Amém. Amém. Cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe, agraciada. Uh, se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi. Tu és bendita, oh mãe, tu és bendita, oh mãe, bem-aventurada. Amém. Se o Criador te coroou, te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe, bem-aventurada. Se um dia um anjo declarou. Que tu era cheia de Deus. Agora penso quem sou eu para não te dizer também. Também cheia de graça, oh mãe, cheia de graça, oh mãe, agraciada. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar. Agora eu também direi, tu és bendita, oh mãe, tu és bendita, oh mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. A lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa. Se o Criador te coroamos, oh mãe. Não há com o que se comparar. Se o Criador te coroamos, oh mãe, te coroamos, oh mãe, nossa rainha. Se o Criador te coroamos, oh mãe. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL